Nesse vídeo eu vou falar sobre parentes, a influência das pessoas da família na vida da gente. Será que dá certo? Será que dá certo você morar com alguém da família? Você que tá entrando agora, prazer, seja muito bem-vindo aqui. Espero que você aproveite bastante o conteúdo desse canal. Eu sou a Cris Monteiro, terapeuta de relacionamentos. E você, que me acompanha mais tempo, um beijo no seu coração. É sempre bom a gente reforçar uma ideia, ouvir uma palavrinha ou outra. E parece que cai como uma luva muitas vezes, né? Quando a gente acha que a gente sabe tudo, sempre aparece mais alguma coisa, né? Um desafio. Eu tenho aqui as perguntas de vocês, eu tô selecionando. Então, deixem aí nos comentários as perguntas de vocês. Eu vou selecionar e vou gerando vídeos aqui pra vocês. E antes de mais nada, aproveita pra curtir, porque aí a gente gera mais vídeo, produz aqui pra vocês. É sempre uma maneira de levar conhecimento, levar mais informação, né? Então, curta o vídeo, aproveita pra se inscrever no canal e faz aí o seu comentário. Aproveita pra compartilhar também. Vamos lá. Como posso iniciar uma conversa com a minha mãe sobre meus desejos e preocupações em relação à nossa convivência? Não é tão simples assim, porque a gente precisa se reprogramar pra isso. Porque a gente já tá tão adaptado com o modo de comunicação, né? Um modelo com aquela pessoa que a gente viveu tanto tempo na vida. Esse modelo, ele tá viciado já. Então, é preciso que você avise a sua mãe também, que você vai conversar com ela de outra maneira, né? Olha, quando que a gente pode conversar? Eu percebo muito que as mães, os pais, enfim, porque por muito tempo eles foram provedores, cuidadores, eles agem da mesma forma, os filhos estão adultos e eles continuam agindo como se eles não precisassem pedir licença, como se eles ainda tivessem aquela autoridade toda pra escolher o horário, pra escolher como se fala. Opa, desculpa, gente. Pra escolher como se fala. Então, é como se eles tivessem essa liberdade toda, a vida toda. Isso acaba fazendo com que os filhos se afastem deles, né? Então, olha, mãe, a gente precisa conversar um pouquinho, tá? Que horas que a gente vai fazer isso? Porque também a gente tem um hábito de abordar o pai ou a mãe sem pedir licença, sem perguntar se eles também podem conversar naquele momento. Então, é avisar, olha. E eu vou conversar com você dessa forma. Eu tenho amadurecido e não tô aqui pra dizer que eu faço melhor, porque senão os pais, eles têm esse hábito também de serem reativos e já virem ali pra um embate nesse sentido. Ou é porque você tá querendo me ensinar alguma coisa? Não. Não. Eu tenho amadurecido pra algumas coisas e tô com algumas ideias aqui, quero te propor uma coisa, porque eu me percebo mais. Eu me percebo e eu acredito que vai funcionar mais pra gente. Então, eu tenho alguns pedidos pra te fazer e quero saber se tudo bem pra você. e a gente vê como vai fazer daqui pra frente. Eu não falei ainda o assunto, mas a gente já aborda dessa maneira. E vamos lá. Eu tenho outras perguntas aqui. O que devo fazer se meu namorado não estiver confortável, ou marido, com a ideia da minha mãe morar conosco? Olha só. Há sempre uma contrapartida pra gente se relacionar com as pessoas e se relacionar bem. E se isso não acontece, evidentemente que vai ser muito pesado. Então, se a sua mãe não pode dar essa devolutiva e fazer alguma coisa pra você, fique atento de que uma mão lava a outra e ele vai ter créditos aí nesse sentido, porque você vai precisar dele, vai precisar contar com o apoio dele, vai precisar contar com a compreensão. Então, você pode pedir, explicar os motivos e quanto tempo isso vai acontecer, se ele está de acordo. E mostrar pra ele que pode ter um ganho pra ele também. Então, é preciso que vocês entrem em um acordo. E que ele entenda que haverá uma compensação, ou naquele momento, ou em algum momento futuro. Mas você não pode esquecer disso. Porque se ele tiver crédito, se ele se sentir em desvantagem e isso não for ajustado, muito provavelmente, em algum momento, ele vai começar a agir com autoridade sobre você e você não vai nem saber por quê. Então, tem muita coisa que a gente vive que a gente nem percebe o porquê. E aí, se a gente parar pra pensar e olhar a realidade tal como é, ou tal como foi, a gente começa a ver que as coisas fazem sentido. A gente para de julgar o outro e entende o porquê daquela respidez, e entende o porquê daquela negligência. E por aí vai, tantos outros comportamentos que a gente deixa de aprovar, que a gente deixa de admirar. E pra gente não fazer o julgamento errado, pra gente não fazer um julgamento equivocado, é preciso que haja maturidade da parte da gente, pra fazer certas compreensões, evidentemente, não deixando de considerar outras situações que a gente entende que a gente é que saiu em desvantagem, que a gente é que precisa de um ajuste nesse sentido. Então, é separar as duas coisas. Não é porque eu tenho outros problemas com essa pessoa que eu não vou reconhecer outras que fazem sentido. Olha só que interessante, né? Isso é pra pensar, isso é maturidade. Então, a gente precisa entender como que a gente vai acolher essa pessoa e dar essa ajuda pra essa mãe ou pra esse parente, num determinado tempo e coisa e tal, sem criar tantos problemas com essa maturidade de acordos, negociações. E se minha mãe não estiver disposta a discutir ou considerar essas mudanças? Se ela não conseguir considerar essas mudanças, ela precisa entender que, e você pode mostrar, que vem consequências daquilo pra frente. Por quê? Porque você não pode arcar com tudo sozinha. Então, se ela não conseguir, você pode mostrar pra ela que você não vai ter competência, então, de acolher, que vocês vão ter que encontrar uma outra forma de moradia pra ela. Então, a gente precisa resistir também um pouquinho aos nossos valores e defender um pouquinho essas vontades, porque, caso contrário, contrariados, nós não seremos boas companhias, bons acolhedores. A gente não vai conseguir ser justo. A gente não vai conseguir apoiar o suficiente e aí aquela ajuda vai ser chamada de outro nome. Sua mãe pode muito bem interpretar o seu comportamento ali contrariado como uma filha que... Quantas vezes a gente ouve aí, por aí, né? Aquele filho que nem visita o pai, aquele filho que nem fala o pai, aquele filho que fala ríspido, aquele filho que não ajuda tanto quanto o pai esperava e coisa e tal, até financeiramente. Por que será? Então, a sua mãe pode ser uma pessoa amargurada, pode se tornar e fazer esse mesmo movimento. Então, é preciso que você diga pra ela que você não está disposta disposta a arcar com as consequências disso também, né? De ser aí considerada tudo isso, caso isso aconteça. E se ela enrijecer e se ela for reativa, você pode pedir pra ela parar, vamos parar e vamos conversar num outro momento, porque a gente não está conseguindo levar a conversa adiante. Então, você não é obrigada a permanecer ali se por acaso houver entre vocês uma troca ali de maltrato, de falta de respeito. Como posso avaliar se precisamos fazer adaptações em nossa casa pra acomodar minha mãe? Ela tem valores, costumes que ela tinha na casa dela, você já conhece. E agora você tem outros. Então, muito provavelmente, se vocês colocarem as mãos pra fazer tudo, né? Quatro mãos. Então, vamos fazer comida, vamos fazer as duas juntos. Vamos fazer compra no supermercado, vamos fazer as duas. Não, separa. Tem coisas que é pra ela, ela vai fazer sozinha. Tem coisas que é pra vocês. Tem o momento de vocês. Tem o momento com ela, pra vocês serem russos também. Carinho um pouquinho com ela. A sala, o quintal, pode ser dividido. O tempo que vocês estão juntos muito bem. O tempo que ela tem pra usar, o tempo que vocês estão. Então, isso é democracia. Mostra pra ela que se vocês morassem numa república, todos teriam que dividir espaço, teriam que definir horário, tanto pra TV. É legal que ela tem o cantinho dela também, né? O quarto, alguma coisa, que ela tem essa privacidade lá. Mas que ela saiba também que ela pode circular. É legal também ela saber que ela tem essa utilidade, que todo mundo elogia o que ela faz. Então, uma mão lava a outra. Pra ela não se sentir também ali dependente. Como se vocês fossem, por causa disso, ter autoridade sobre ela. Não. Então, os esforços são equivalentes. Tudo isso pode ser conversado. Você pode falar, olha, eu vou te mostrar, inclusive, um vídeo, né? Que a Cris gravou. E aí você pode mostrar esse vídeo pra ela também. Todo mundo tem que se sentir bem. Todo mundo tem que se sentir útil, né? Às vezes a gente tá precisando, a gente tá doente, alguma coisa. Mas depois a gente tem que lembrar que ou a gente fez, ou a gente ainda vai fazer. Mas se a gente for muito grato, se a gente agir com carinho. Porque às vezes a gente não pode ajudar, né? Fisicamente, ali na força tarefa dela, né? Às vezes tá passando por um problema de saúde. Mas ela pode levar uma palavra amiga, um sorriso, um olhar acolhedor, né? Aquela palavra de incentivo, aquele otimismo. Que muitas vezes vocês dois estão caidinhos por algum motivo. Então ela pode ser, quando ela estiver melhorzinha, às vezes um pedaço de bolo, um café, feito com tanto amor. Mas é outra diferença, né? É tão difícil a gente ver hoje quem faz, quem tem esse ato. Por isso que a gente sente falta de casa de avó, né? Era muito incondicional. Como posso convencer minha mãe e meu namorado da relevância da terapia de casal se eles forem relutantes? É, aí dá pra fazer também uma terapia familiar, né? Precisa que você peça por você que isso seja feito. Porque você admita que você não vai ter competência pra lidar com isso sozinha e que você faz questão. Entretanto, se as pessoas não quiserem, elas precisam, então, se responsabilizar pelas consequências disso. É muito importante. Então, gente, vai dar certo. Não pense que vai dar certo. Quando a gente quer, a gente faz dar certo. Contem comigo. A gente tem muita gente que pergunta, Cris, como é que eu faço pra falar com você? Aqui na descrição do vídeo tem mais informações. Tem informações também dos produtos que você pode adquirir pra melhorar a qualidade dessa convivência e comunicação com as pessoas que você ama. E por que não restaurar um relacionamento que já tá prejudicado e que vocês acham que já não funciona mais. Mas vai funcionar. Então, um beijo, gente. Eu espero que vocês tenham uma boa semana. Curta o vídeo, deixe aí o seu comentário. E até o nosso próximo encontro.